Hoje eu acordei diferente e quis refletir Rotei o quanto é lindo ver você sorrir Ah, como é lindo ver você sorrir Percebi que seu cabelo curto também é legal Que às vezes teu ciúme fora do normal É só teu jeito doido de cuidar de mim Que na verdade nem sei se mereço Se isso tudo me custasse um preço Falar pra mim como eu pagaria Se só uma vida não é o bastante Com seu amor ganhei na loteria Não fica longe saudade judia Porto seguro é o seu abraço Sem ter você eu nem sei o que faço Eu quero esse sorriso quando amanhecer E quero tá contigo quando o sol se pôr E se um dia a lua decidir não brilhar Não se preocupa amor Clareia com teu olhar Não se preocupa amor Clareia com teu olhar Com teu olhar Com teu olhar Com teu olhar Não se preocupa amor Eu vou pôr